O Presidente da República, João Lourenço, exortou esta quinta-feira maior atenção ao desporto escolar, por ser o viveiro do desporto federado. O Chefe de Estado intervinha na cerimónia de empolgamento do novo Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão Pinto de Andrade, indicado na quarta-feira para substituir Palmeira Barbosa. João Lourenço aconselhou a uma melhor preparação dos atletas angolanos. Portanto, procuro trabalhar com a sua colega, a Ministra da Educação, para organizarem melhor o desporto escolar, que acaba por ser, digamos, o viveiro do desporto federado. De igual modo, o Presidente João Lourenço recomendou uma atenção à manutenção e gestão das infraestruturas desportivas. Agradecemos que, no que diz respeito ao desporto, que preste atenção particular à manutenção e gestão das infraestruturas desportivas, à formação e algo que nós consideramos de muito importante ao desporto escolar. Em declarações à imprensa, o Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, propõe-se realizar um levantamento real da situação das infraestruturas desportivas. Temos que encontrar formas de parcerias ou outras para fazer essa gestão. Como sabe, são infraestruturas de grande volume, que implicam muitos recursos para a sua manutenção, mas é preciso encontrar um perfil. Então vamos trabalhar, vamos convidar todos quantos sabem de gestão do património, para vermos em que medida é que a gente pode melhorar a gestão desse património do desporto. Rui Falcão exerceu já os cargos de deputado da Assembleia Nacional, governador das províncias de Benguela e do Namibe, bem como diretor nacional do Departamento da Secretaria de Estado de Educação Física e Desportos, entre outros.